A Gonzaga Engenharia fica localizada bem no centro da cidade. Para sua inauguração foi realizado um coquetel com a presença dos amigos do engenheiro civil Daniel Gonzaga Silva. Ele que já está nesse ramo há alguns anos, concluiu a faculdade em 2017. Sua atuação é voltada para projeto arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. Bom, já estou na área há mais de 5 anos como estagiário, trabalhando em obras da região, como Posto de Caldas, Caldas, Mojiguassu, Mojimirim, Campinas. Eu optei por essa profissão porque é o meu hobby favorito, eu sempre gostei de obras. Então, quando eu completei 18 anos saindo do ensino médio, realizei meu sonho de concluir a faculdade e hoje sou formado em engenharia civil. Foi uma noite especial com direito a brindes e boas expectativas. O objetivo hoje é mostrar o meu espaço, mostrar o meu projeto. É um escritório conceito, um escritório diferente, que vem com nova tecnologia, que é a tecnologia BIM, que está usando muito no momento, que é a compatibilização dos projetos. Então, a gente faz o projeto arquitetônico, hidráulico, estrutural e um modelo só. Então, o projeto já vai para a obra redondo, sem falhas, sem imperfeições. Eu faço os quatro projetos, eu compatibilizo os quatro, é feito por mim mesmo. Não tem a necessidade de eu repassar um projeto para um profissional poder estar fazendo, porque eu gosto de evitar falha. Então, quando a gente prevê e compatibiliza, o projeto vai redondo para a obra, sem ter falhas na execução. E a Gonzaga Engenharia abriu as portas com muitas novidades para os seus clientes, inclusive uma promoção muito atrativa. Bom, os primeiros cinco clientes que vierem no meu escritório aqui em Andradas, recém-inaugurado, no dia de hoje, eu vou estar dando um desconto de 40% nos projetos. Venha conhecer o nosso espaço aqui na Rua Coronel Oliveira, siga a minha página no Instagram, Gonzaga Engenharia, no Facebook, Gonzaga Engenharia, e no telefone 991-64-6300. Vai ser um prazer receber vocês aqui. E no telefone 991-64-6300. E no telefone 991-64-6300. E no telefone 991-64-6300. E no telefone 991-64-6300. E no telefone 991-64-6300.